Olá, hoje eu vou fazer um ASMR comendo jabuticaba, é a época de jabuticaba, que delícia, olha o tamanho Então eu vou deixar aqui, eu trouxe um papel, para que eu sou preciso, esse amante aqui Também trouxe um tostinho para depositar o lixo, a casca e semente, eu não engolo semente É, acho que nem pode engolir semente, dizem que entope Hum, estão deliciosas Bluff de bluff de nhoque, bluff de nhoque, aquela música do sítio do pica-pau amarelo Caracas Caracas Se me deixarem num pé de jabuticaba, eu vou acabar com o pé de jabuticaba num minuto, porque eu sou viciada em jabuticaba Meu Deus, olha o tamanho Olha o tamanho Eita Olha o tamanho Esse que eu acho que não tá boa, não Eita É Eita 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 Tinha um bichinho fora Por isso que eu tô limpando Natureza, né, gente? Deixa eu tirar algumas que já estão meio zingadas Eu gosto dessas grandes Então eu vou tirar aqui Por isso? Comente aí embaixo Vocês preferem jabuticaba ou amora? Eu prefiro jabuticaba, mas eu também gosto de amora Amo, aqui na frente tem o pé de amora Na frente de casa Tá formando amora Tá formando amora Tá formando amora É que não estava bom Também acho que não É tão triste quando você pega algumas que estão vernilhas dentro Vamos tentar as pequenininhas As pequenininhas também são boas Ou não? Não muito Algumas estão Vamos pegar mais umas duas Essa aqui Essa aqui estava muito doce E ela é pequenininha E ela é pequenininha Vai na sorte Algumas pequenininhas estão muito doce Mais uma grande Pra gente, pra gente, pra gente acabar Ok, vamos lá Será que tá boa? Vamos ver Vamos ver Não, não gostei não Não estava tão boa Algumas grandes não ficam tão boas, né gente? Vermelha Não, não é? Não A última? Essa tá boa Gente Comi bastante, né? Olha só Sobrou E aí Comente aqui Se você gosta de chaputicaba Particularmente eu amo E tem muito mais na geladeira Eu peguei um pouquinho Pra Mostrar pra vocês Fazer um ASMR diferente Porque quando eu tô comendo assim Aquele plock Eu acho que ia ser um gatilho Pra alguns Então Se você não gosta de ASMR Eu recomendo, né? De ear Eating Uma soma de mastigação Esse vídeo não é pra você Mas se assiste Tem pessoas que gostam Então Espero que as pessoas que gostam Tenham gostado desse vídeo Diferente Eu não sei se ainda existe Aí você me recomenda no potecaba Mas tem Muitos vídeos Comendo coisas estranhas Por aí Poc, 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 poc Ploft, 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 nhoque Ploft, ploft, nhoque Ploft, ploft, nhoque Ploft Ploft Tinha um beijo Um sweet beijo É cheio de jabuticaba E a gente se vê no próximo vídeo Se inscreva aqui no canal Deixe seu like Espero que tenham relaxado Esse é um tipo de vídeo Mais estranho Assim aqui no canal Mas tem muitos outros estilos aqui E você pode explorar Porque temos mais de Sei lá, 500 Muito mais que 500 vídeos aqui Um sweet beijão Até o próximo Tchau 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 Tchau